Aon sapado ou puma, também conhecida no Brasil por sussuarana e leão baiu, é um mamífero carnívoro da família dos felídeos e gênero puma, nativo da América. Foi originalmente classificada no gênero feliz, mas estudos genéticos demonstram que a espécie evoluiu em uma linhagem próxima a Chita e ao gato morisco. E sua expectativa de vida é de 8 a 13 anos, na natureza. Até a próxima!